Oi, Vespinhas! Tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo falando sobre corset, não é? Mas hoje aconteceu uma coisa que me fez gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu tava na escola de inglês, era um intervalo, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma seguidora do YouTube, o nome dela é Michelle, e ela me escreveu assim, ó Meu corset chegou não tem nenhuma semana e eu trabalho sentada. Um objeto caiu no chão e eu fiz a proeza de tentar pegar. E acho que envergou um pouquinho. Me dá dicas de como conservar o corset, por favor. Eu nunca falei sobre isso no canal, porque pra mim é uma coisa muito básica e eu achava que todo mundo ia pensar do mesmo jeito que eu, que não valia a pena falar sobre isso. Mas eu estava enganada, vale a pena falar que não é pra abaixar, não é pra você curvar o seu tronco usando o corset. Por que que a gente fala que não dá pra fazer abdominal de corset? Porque, gente, não é possível você dobrar o seu abdômen de corset. Olha, eu tô aqui sentada, olha aqui, ó, ó, ó. É possível? É, é possível. Mas se o negócio caiu longe de você e você tá fazendo um movimento de dobrar, eu dobro, mas eu dobro com a minha coluna e não é confortável. Não é bom fazer isso. Agora, eu não sei como é que a Michelle fez, como é que ela dobrou o tronco dela, que ela teve a sensação que o corset dela entortou. Eu não sei se o corset dela entortou. Eu aconselhei ela a procurar a Griff e mandar fotos pra Griff. Ela mandou fotos pra mim, mas eu não consegui ver que o corset dela empenou. Mas ela tá com essa sensação que o corset empenou. Então, nesses casos, o melhor que se tem a fazer é conversar com a Griff e eles vão explicar o que que tá acontecendo, o que que pode ser feito. E se o negócio realmente empenou e se realmente é um problema ou não. Ah, eu ainda perguntei pra ela se o corset dela era de uma Griff recomendada. Porque corset lace, que não servem pra tie lace, provavelmente você pode dobrar sim o seu tronco. Porque as barbatanas não são tão rígidas, são maleáveis. Então, pode ser que você consiga dobrar o seu tronco. Mas no caso dela, o corset dela é de uma Griff recomendada, de uma boa Griff. Então, não era pra ela ter conseguido dobrar o tronco. Eu não sei como é que ela fez isso. Ela poderia até ter se machucado. Por favor, não dobrem o seu tronco vestido de corset. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra baixar de corset quando eu preciso baixar. Eu estou dando tranquilamente o meu celular... Uh, caiu no chão. O celular caiu no chão. O que que eu faço? Eu aplico a técnica que eu aprendi na Universidade de Massachusetts. Ah, louca. Vou mostrar pra vocês. Você abaixa com o tronco retinho. Desse jeitinho aqui, ó. Eu vou até levantar, sair pra vocês verem. Você abaixa e dobra só o seu joelho. Desse jeito aqui, ó. A gata. Puxa! Você quer aparecer na filmagem? Quer aparecer no vídeo? Ó, vou abaixar pra pegar a gata. Viu como funciona? Outra vez. Só faz isso, ó. Na elegância. Pega o telefone e levanta. E outra dica que eu tenho pra vocês. Nunca, jamais, calcem um sapato. Tipo, sapato de cadarço, tênis, bota. Depois que você coloca o corset, tá amiga? Primeiro de tudo. Aperta o cadarço do teu sapato. E depois veste o corset. Entendido? E eu que achava que já tinha falado sobre tudo nesse canal. Sempre tem alguma coisa a mais pra falar, né, gente? Se vocês têm mais dúvidas, mais problemas, questões, por favor, me inscrevam aqui embaixo. Me inscrevam no meu Instagram. Eu tenho Instagram. Sabia, gente? Me segue lá no Instagram. Eu não posto muito lá no mural, mas sempre que eu posso, eu tô subindo stories, atualizações sobre a minha vida aqui na Austrália. E esse apartamento aqui que vocês estão vendo na gravação desse vídeo, não é o meu apartamento, tá? Não fiquei rica do dia pra noite. Eu tô morando aqui temporariamente. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!